o pessoal tô com essa novidade aqui no meu canal boa tarde a todos tô aqui no bairro de Manaíra essa rua aqui super tranquila mais ou menos uns 950 metros da praia tá tendo até uma obra ali que depois eu falo sobre ela a gente tem essa casa aqui o 550 mil com 200 metros de construção vamos entrar aqui na casa aqui a parte da piscina é uma casa completa né em grande estado em bom estado que a parte gourmet dela certo olha como tem essa área livre que dá para botar tem uma outra entrada dela ela é toda lajeada 550 mil 3 quartos é uma oportunidade incrível né e olha eu já filmei muita casa mas não tem casa nesse estado em João Pessoa não que esteja nesse estado por esse preço você tá morando em Manaíra no bairro mais boêmia aqui da cidade e com um valor incrível é impressionante ó a oficina aqui a gente vai entrar agora aqui na casa boa tarde pessoal pegar aqui a sala dela tem pessoal filmando aqui também não é como é que seu nome é Eladia Laga Uanda Ah Eladia eu sou pendice do grupo prazer prazer eu tenho aqui uma companheira corretora também posso filmar posso filmar você? né? Pode! Aqui a corretora quem disse encontrava aqui na filmagem graças a Deus todos ouvimos lá tá com o direito online? Não tô fazendo filmagem com o canaço então tá então aqui ó prazer a gente se conhecia de um grupo de corretores e aí vai aqui pra escada e aí essa área aqui de pergolado ó bem interessante também pra botar plantas essas coisas aí aqui a gente passou pela sala onde tava a corretora Candice e aqui é aqui é parte da cozinha já vem com alguns armários pessoal ó aqui já é área de serviço e olha como tá em bom estado a dependência você vê né a gente encontra dependência completa ó com banheiro a gente encontra corretores conhecidos são concorrentes mas nunca inimigos né ainda tem essa parte aqui ó a dispensa a casa ela tá um brilho um brilho ela tá um brilho e aí você chegar e morar e a gente vê a quantidade de pessoas filmando pra adquirir ela agora vamos subir ainda tem um lavabo aqui olha a suíte principal completa né pessoal suíte principal olha isso olha eu me lembrei dos tempos que eu era casado eu morava numa casa era muito bom casa é casa né olha isso o melhor de maneira gente casa é casa se você tem 550 mil para comprar um apartamento grande e pode comprar uma casa compra uma casa e essa é a hora essa casa o segundo quarto a segunda suíte essa casa não vai demorar mais do que um mês para vender não vocês podem apostar comigo então quem quiser casa eu até tinha uma cliente marcada duas horas agora já trazei só para filmar ela e aqui o terceiro quarto e aí e aí é que eu quero conhecer o bairro né eu vou fazer o percurso para conhecer o bairro e aí 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 a gente sabe que manaíra tem comunidade do são josé como no bessa tem a comunidade do renascer todo bairro tem uma comunidade mais humilde o que pode claro né em qualquer local Brasil é um país violento e pode ocorrer algo mas e como eu falei o termo de apartamento eu tô indicando mais bessa intermares e agora casa você morar em manaíra perto do shop manaíra perto de tudo aqui já é a Avenida Sapé tá vendo é uma grande vantagem né e outra casa é casa né e naquele estado porque assim a gente encontra muita casa 550 mil mas toda arrebentada não vou mentir pra vocês quando a gente chega a casa tá cheia de serviço pra fazer e aqui não essa é chegar e morar por que ela tá naquele estado? porque é de uma construtora a construtora tá zelando por ela né a construtora fez todo um trabalho de conservar ela a casa já foi entregue muito bem conservada e aqui eu tava com o dedo na frente aqui já é a praia eu saí dessa rua aqui que eu peguei uma rua contra a mão né crianças não façam isso eu saí dessa rua contra a mão aqui eu peguei uma rua contra a mão pessoal não pode fazer isso não graças a Deus ninguém viu né porque as vezes eu tô com minha companheira de trabalho e as vezes eu tô sem ninguém né quando eu tô sem ninguém pra filmar aqui é sempre dirigir tem que comprar um suportezinho igual a esse aqui pra botar né mais fácil aqui já agora abriram a praia ali pronto aqui eu vou pegar pra Uberça que eu tenho a cliente pra atender agora de duas horas tô atrasado 15 minutos e pra lá é a praia então pessoal é isso 500 mil 550 mil Manaíra 200 metros a casa aqui fica um vaga e aí aí